Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP saúda a FEMPROF e os mais de 22 mil peticionários que solicitaram a revogação desta prova e também queríamos deixar aqui e manifestar a nossa solidariedade e total acordo com a posição aqui exposta na petição. Para o PCP esta prova é um ataque de efeito duplo, não só porque preconiza em si a desvalorização e o ataque aos professores contratados a termos na escola pública, como agrava o recurso ilegal à precariedade, cortando-nos os salários na remuneração dos docentes da escola pública, impõe instabilidade emocional, profissional na vida de milhares de pessoas e famílias, como simultaneamente, e aqui sublinho-se, fragiliza toda a escola pública retirando milhares de docentes. Esta prova representa, e já aqui o afirmamos mais que uma vez, uma remuneração pública para os professores contratados. Professores, como dizem, as danos de serviço, ignora também todo o ciclo de formação inicial dos mesmos. A formação esta, que contempla a formação científica e técnica. Por uma vez, as pessoas profissionalizadas, e a profissionalização significa que houve um estágio e prática pedagógica supervisionada, também no âmbito da qual foram avaliados científica e pedagogicamente. Portanto, não se justifica. E isto ainda se soma à experiência de trabalho concreto nas escolas, e para muitos dos professores de dezenas de anos. É ignorar completamente todo um percurso de trabalho profissional da parte destes docentes para a parte do Ministério. Para além disso, esta proposta coloca também em causa a competência das instituições do ensino superior, que são responsáveis pela lecionação e avaliação científica na formação inicial dos professores. Esta prova, como o Sr. Chávez, decorre da alteração do estatuto da carreira docente, na qual o PS teve o seu papel, mas também não desvalorizamos o papel do PSD e CDS na implementação da mesma, não é? Ela tem como objetivo desvalorizar e, uma vez mais, degradar a carreira docente, impedir o ingresso e a perversão da carreira, e de variadíssimas formas, o aumento efetivo do horário de trabalho, novamente a agravação da precariedade, os vínculos laborais, há um conjunto de questões laborais que se vão somando a toda esta precariedade, que é sublinhada aqui com a prova de ingresso que é imposta aos professores contratados. Dizer também à FEMPROF e aos posicionários que o PCP levará à discussão, no dia 5 de dezembro, à percepção parlamentar deste decreto, pelos mecanismos e limitações diretas aos direitos dos trabalhadores, representando assim retrocessos sociais e económicos. Dizer-vos ainda que, para que o Governo, ao sujeitar os professores a esta humilhação, os professores com uma sua larga experiência, na nossa perspectiva, responde apenas a uma só questão, que são as questões económicas do orçamento que este Governo pretende imprimir, que é cortar, 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 não há dinheiro para a escola pública. Sr. Deputado, se eu vou terminar, já chegou o tempo. Deixar aqui e valorizar a luta dos professores em defesa da escola pública, dos seus direitos laborais, e apelar ao reforço e à intensificação da luta de combate a estas políticas. Muito obrigado. Obrigado.